Há muitas existências, certamente, Pedro já vinha cooperando com Jesus para dizer, ergue-te. O convite anterior era, segue-me, agora o convite é, ergue-te, e vai na direção do irmão. E vai apacentar, ou seja, vai acolher, vai acalmar, vai cuidar, vai proteger, porque ele fora o protagonista da negação, mas ele é entendido pelos demais como a liderança. É uma mensagem para nós, porque nós também negamos Jesus de outras formas. Chegar a esse público apresentando a doutrina espírita, nós vamos potencializar a divulgação da doutrina espírita. Atrás de um livro espírita tem sempre uma obra social sendo mantida com os direitos autorais. Oi, pessoal do canal da UEL e Rádio Fratilidade, como é que vocês estão? Tudo certo? A gente segue com as entrevistas, com os expositores, aqui no 7º Congresso Espírita de Uberlândia. E agora eu recebo o Denise Lino. Prazer em recebê-la aqui, viu? Tudo bem? Tudo bem. Seguinte, vamos começar falando a respeito do seu tema aqui no 7º Céu, que o título é o seguinte. Quem era o apóstolo Pedro e quem somos nós? Inclusive você tem um livro abordando a respeito desse assunto. Eu queria que você falasse principalmente sobre a personalidade de Pedro, que é muito peculiar. Esse é o tema da minha paixão. Eu venho há muitos anos lendo sobre esse personagem, refletindo sobretudo as situações que ele viveu com Jesus, situações de interlocução, situações de cura, situações de cuidar ali do cotidiano de Jesus e dos demais do grupo. E essa leitura resultou, ao longo de mais de 20 anos aí, num livro que se chama Humano, Demasiado Humano, A Transformação Moral de Pedro. E a base desse livro é a coleção do Espírito Amélia Rodrigues, psicografada por Divaldo Franco. É a coleção Primícias do Reino. E a partir dessa coleção eu fui pensando os contos sobre esse personagem e eu fui encontrando um personagem descrito pela Amélia muito humano. Por isso eu escolhi esse título do livro, que não é original. Há outros livros famosos de outros autores com esse título. Mas exatamente para resgatar essa humanidade de alguém que segue a Jesus, numa primeira fase, com uma ambivalência, ora muito sintonizado, por exemplo, quando reconhece que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus vivo. Ora quando está preocupado consigo mesmo e pergunta, Senhor, e nós que tudo deixamos e te seguimos. Ora em que declara ali a sua fidelidade a Jesus, como na situação do Lava Pés, e que nega Jesus. E a negação para mim não é o evento mais importante, ele é um evento decisivo. O mais importante é o que vem depois dela. Então essa é uma personagem pela qual eu tenho grande apreço, porque é essa personagem que nos ensina a recomeçar. E que nos deixa essa mensagem de seu erguimento. Uma mensagem que é chancelada por Jesus, porque é Jesus que provoca o encontro, já depois da crucificação, naquele período da aparição, e que vai perguntar a Pedro, tu me amas. Jesus não vai lá para dizer, Pedro, eu vim aqui saber por que é que você me negou, depois que eu te avisei três vezes que você me negaria. Jesus não aparece para cobrar. Jesus aparece para acolher a dor de Pedro e estimulá-lo a prosseguir. Então se tu me amas, apacenta as minhas ovelhas. É isso que me encanta, que me apaixona. Realmente é encantador. E aí essa próxima pergunta é justamente porque acho que todo mundo fica curioso. Qual que é a sua opinião a respeito? Por que Jesus escolheu Pedro? Essa é uma pergunta muito boa, muito interessante. É uma pergunta para a qual nós só encontramos resposta se nós colocarmos o conceito de reencarnação e o conceito de Jesus como governador espiritual da Terra nesse conjunto de episódios. Porque sem a noção de que Jesus é o governador espiritual da Terra cuidando desse planeta desde que ele se desprendeu do Sol, nós não vamos entender por que é que Jesus veio e Jesus escolhe Pedro. E aí nós vamos ter que dar um salto também e ler a obra A Caminho da Luz, do Espírito Emmanuel. Depois é o conceito de reencarnação. Aliás, antes de eu falar do conceito de reencarnação, é importante lembrar que no livro A Caminho da Luz está lá descrito detalhes da preparação da vinda de Jesus à Terra. Tem toda a descrição da evolução do planeta, mas especificamente, que é o nosso foco, os detalhes da vinda de Jesus à Terra. Então imaginemos, o governador da Terra não viria nessa missão ao acaso, ao improviso, buscando o cooperador aqui e ali improvisadamente. Se nós que somos muito limitados, conseguimos trabalhar com planejamento estratégico, com segurança, definindo o cooperador, imaginemos Jesus. Então nós estamos falando de planejamento sideral, para trazer aqui um adjetivo que minimamente aí represente essa missão de Jesus. E na sequência, o conceito de reencarnação. Por que, Pedro? Porque sem o conceito de reencarnação, nós não entenderíamos como este foi escolhido. É o conceito de reencarnação que nos diz que, há muitas existências, certamente, Pedro já vinha cooperando com Jesus. Quais foram essas existências? Não sabemos. Mas nós sabemos que essa vinda de Jesus não se deu ao acaso e que Pedro é um colaborador que estava preparado, programado para essa tarefa. Então, por isso a identificação. Quando Jesus o chama, segue-me, ele vai, porque o planejamento reencarnatório estava ali, íncito no seu inconsciente, então desperta e ele vai. Por isso que é Pedro e não é um outro. E Pedro tinha características naquela reencarnação muito importantes, características de liderança, características de iniciativa, inicialmente de impulsividade, mas que depois se tornam características mais reflexivas. Então, ele era o mais preparado mesmo para aquela missão. Você até abordou a respeito do tema desse sétimo céu, que é justamente Pedro, tu me amas, apacenta minhas ovelhas. Você falou um pouco a respeito disso, mas eu queria que você abordasse. O que Jesus quis dizer com isso? Bom, primeiro eu acho que Jesus fez esse convite e o convite da inclusão. É uma demonstração muito clara de que Jesus não precisava nem perdoar Pedro, porque não tinha se ofendido. A crucificação estava na previsão ali da trajetória de Jesus. Era esperado para o Messias, isso vinha anunciado. Está lá no Velho Testamento. O segundo é que Jesus é disruptivo, para usar uma palavra dos nossos dias, completamente revolucionário. Então, ele volta após a crucificação, nos processos de materialização, e ele vai ao encontro de Pedro. Vejamos, aquele que fora negado, agredido, vai ao encontro do seu negador. Então, é muito disruptivo, porque é uma mudança de polaridade. Vai ao encontro de Pedro para dizer, Ergue-te. O convite anterior era segue-me, agora o convite é Ergue-te, e vai na direção do irmão, e vai apacentar, ou seja, vai acolher, vai acalmar, vai cuidar, vai proteger, e vai exatamente viver essa mensagem junto do irmão. Esse é o convite de Jesus. E Pedro aceita esse desafio. Eu imagino que ele aceitou com muitas dores, fazendo contato consigo mesmo. Mas eu não encontro, em tudo que eu li até hoje, nenhum indicativo de que a sua liderança tivesse sido contestada. Ao contrário disso. Ali, na reorganização do grupo, aquela descrição que estava nos primeiros capítulos de Atos dos Apóstolos, ele é entendido como a liderança. Então, vejamos que personalidade é essa, que magnetismo ele tinha, que luz própria o Pedro tinha, porque ele fora o protagonista da negação, mas ele é entendido pelos demais como a liderança capaz de levar adiante a mensagem de Jesus ali no gerenciamento do grupo. Então, essa mensagem de Jesus, ela não é só para Pedro, ela é para nós. O apacenta, que significa ergue-te e venha ao meu encontro através do irmão, é uma mensagem para nós, porque nós também negamos Jesus de outras formas. Então, é para que nós sintamos o Jesus perto de nós e possamos nos conectar com essa força de nos só erguermos e de nos apacentarmos, apacentando o outro também. Aproveitando que a gente está falando justamente a respeito dessa transformação que Jesus traz nessa mensagem, trazendo para os dias atuais, o que você acha que a gente dá para trazer, principalmente para os principais desafios do movimento espírita? Muito boa questão e perfeitamente colocada para os dias que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo dias em que há uma profunda necessidade de apacentamento, ou seja, de calma, de quietude, mas ao mesmo tempo de ação. Uma ação que não é instintiva, uma ação que é inclusiva, uma ação que é de avançar e expandir fronteiras, mas sem ferir. É nesse sentido da inclusão mesmo. Então, essa mensagem é muito importante, muito atual para o movimento espírita. Eu diria que é o Erguete, Segue-me e Apacenta. Então, uma tria de aí, porque nós precisamos nos erguer sobre as nossas próprias fragilidades. O convite de Jesus não foi para que Pedro chorasse as suas mágoas, mas também não negou as mágoas de Pedro, as suas dores, mas foi para que ele se erguesse com elas. Não é se erguer sobre elas, apagando as dores, é se erguer com elas. Então, esse é um convite para o movimento espírita e para nós, individualmente, que integramos o movimento espírita. Nos erguermos com as nossas dores, seguirmos a Jesus, que é modelo e guia, é a referência da humanidade, e podermos ir na direção do irmão, porque não há nenhuma interpretação coerente da mensagem de Jesus que exclua a caridade. Toda a interpretação coerente da mensagem de Jesus inclui a caridade, inclui ir na direção do outro. É uma mensagem inclusiva, que nos inclui com as nossas fragilidades, as nossas limitações, as nossas potências da alma, porque nós temos muitas potências, nós conhecemos, talvez, duas delas, a inteligência e o amor, mas como é que essas potências se apresentam? Quais são as suas faces? Então, com as potências da nossa alma e irmos na direção do irmão. Então, é uma mensagem atualíssima para esse momento pós-pandêmico, com tantas delicadezas, tantas fragilidades e tantos desafios. Aproveitando, você quase... a gente pôs quase uma previsão do que eu ia te perguntar. A gente vem recebendo bastante mensagens aqui na rádio falando a respeito de um esvaziamento nas casas espíritas depois da pandemia. O que você acha que poderia ser feito para melhorar esse aspecto? Nós estamos num momento que é um movimento natural, eu diria, de recuo. Nós tivemos um período pré-pandêmico, vamos dizer assim, que ele foi bem ascendente do movimento espírita, de crescimento. Chegou a todas as cidades do Brasil, chegou a muitos lugares do mundo e através da web rádio Fraternidade chegar ao mundo inteiro. Então, nós tivemos essa expansão pré-pandêmica. Veja como isso foi importante. O movimento espírita chegou a diferentes lugares. Quando a pandemia se instalou, nós estávamos equipados em todos os sentidos. Equipados porque nós já tínhamos recursos tecnológicos para chegar em diferentes lugares e para as pessoas acessarem a doutrina espírita espírita e equipados porque, do ponto de vista físico, material, casas espíritas no Brasil todo e em diferentes lugares do mundo. O movimento da pandemia foi naturalmente, pela virulência da pandemia, um movimento de recuo para dentro. Ficar dentro de casa era sinônimo de estar protegido. E nesse movimento de vir para dentro de casa, nós descobrimos várias coisas. Entre elas, quem nós somos, quem é a nossa família, o que nós podemos fazer em casa. Tem todo um lado negativo disso, mas nós também descobrimos que em casa nós podemos nos conectar com a espiritualidade. Eu fiz inúmeras lives na pandemia e eu senti em todas elas a presença da espiritualidade tal como eu sentia antes, presencialmente, fazendo em diferentes lugares do estado onde eu moro e do Brasil. e esse sentimento e esse experimento que eu tive, ele é patente para milhares de pessoas. Nós percebemos isso. Então, quando a pandemia permitiu que o movimento voltasse e aí o movimento reabre as casas espíritas, nós temos, por um lado, parte de um grupo que havia entendido que pode se conectar estando em casa. Nós temos também uma separação do joio e do trigo, quem de fato é espírita. Então, nós temos uma questão aí de identidade espírita, quem de fato é. E nós temos um outro item desse complexo momento que é reorganizar a atividade da casa espírita e a linguagem para atingir o público pós-pandêmico com as suas demandas. Então, isso é um momento de aprendizado. Então, eu diria que são aí, no meu olhar, com todas as limitações, pelo menos três fatores. Parte de um público que pelas suas próprias demandas não pode sair de casa, tem filho pequeno, tem uma pessoa doente, uma limitação, qualquer outra, e sabe que se sintonizar, por exemplo, com a web rádio fraternidade, ficar ali, de fato, ouvindo sintonizado, vai também sintonizar com o mundo espiritual. Tem os outros que estavam indo na casa espírita sem muita consciência do que é ser espírita e foi aí a separação do joio e do trigo. E há um terceiro grupo aí que nós estamos tentando achar essa linguagem. Porém, há eventos e há casas espíritas que voltaram como a gente chama full, ou seja, completos. Vejamos o céu, o Congresso Espírita de Uberlândia. Dos eventos que eu conheço, foi um evento que voltou como se não tivesse sido interrompido. Volta. Então, são casos que nós vamos precisar estudar. Do mesmo jeito que aqueles que não conseguiram voltar, nós precisamos estudar. Se você me permite, há uma dada cidade aqui no Brasil, não vou citar o nome, mas que viveu ali, um pouquinho antes da pandemia, um grande desastre, uma grande tragédia. E essa cidade, ela foi afetada economicamente como um todo. Na sequência, veio a pandemia, tudo isso que nós conhecemos. E economicamente, essa cidade não se recuperou. Há um esvaziamento, há um processo migratório bem significativo, que inclusive tem sido estudado pelas academias. Essa cidade, ela tinha dois centros espíritas. Os dois fisicamente estão fechados ainda. E um se reorganizou online. Então, assim, como esperar de uma cidade dessa, que está se esvaziando, que os centros espíritas voltassem, né, completos, cheios com as suas atividades? Então, são casos que precisam ser analisados. Então, acho que a gente tem que olhar para os dois lados. o que voltou na plenitude, e eu diria que o Congresso Espírita de Uberlândia é um desses casos, aqueles outros que não conseguiram, e nós vamos ter que estudar o que não conseguiu, mas nós vamos ter que, sobretudo, olhar para novas formas de realização de atividades. Uma linguagem que traga a doutrina espírita, mas que seja uma linguagem que chegue ao entendimento, que chegue ao coração. e há um desafio para nós, nesse momento, pelo menos olhando de onde eu olho, que nem é especificamente enfatizar a evangelização infantil-juvenil, que sempre precisarão ser enfatizadas, nem perceber uma linguagem que chegue a um público mais idoso, mas é aquele público que está ali no meio, o adulto, e o adulto jovem. Esse público nós precisamos aprender a falar para ele, por quê? Porque é o adulto que está no mundo do trabalho, que tem filhos, ou que está pensando em tê-los, e que, certamente, está convivendo com um idoso, que são seus pais. É esse público que, se nós conseguirmos, na minha leitura, chegar a esse público apresentando a doutrina espírita, nós vamos potencializar a divulgação da doutrina espírita, porque em torno de um adulto tem um idoso com quem ele convive e aí vai sensibilizar esse idoso pela transformação moral desse adulto e esse adulto vai poder educar melhor as gerações que estão chegando. Então, hoje, como expositora, como escritora espírita, eu estou com o foco nesse grupo, porque eu percebo aí as lacunas. Esse é o grupo, por exemplo, que está chegando na casa espírita com muitos casos depressivos. Não que a gente não tenha em adolescentes, não que a gente não tenha em crianças, não que a gente não tenha nos adultos. Mas esse público é, por exemplo, o público que está nas taxas do suicídio. Então, eu vejo hoje o adulto que está no mundo do trabalho, com a pressão de viver nesse mundo, como o grupo mais pressionado mesmo e, portanto, o grupo mais frágil e o grupo que está precisando ser atendido, porque se um adulto é atendido, ele atende também duas outras pontas e ajuda a chegar à doutrina espírita naquilo que a gente chama capilaridade. As gerações que estão chegando e as gerações que estão se despedindo da terra. Porque é possível evangelizar e falar de Jesus tanto para o bebê quanto para o idoso considerado o grande idoso, aquele com mais de 80 anos. e nós precisamos através dos adultos chegar nessas duas pontas. É muito interessante, inclusive, falando a respeito, estava dizendo a respeito desse seu objetivo como escritora e como também divulgadora da doutrina. Eu queria que você falasse a respeito do seu programa Literatura Espírita. Muito obrigada por fazer essa questão. Se eu vou olhar para a câmera, queridos amigos, internautas que nos acompanham pela web rádio Fraternidade, que divulga o nosso programa Literatura Espírita Prazer em Conhecer. É um programa que nasceu na pandemia, é o nosso projeto da pandemia, um projeto que nasceu para a gente ajudar a literatura chegar e consolar naquele momento tão difícil. Então, esse foi o objetivo inicial, mas o nosso grande objetivo é promover a leitura da literatura espírita, instigar as diversas formas de ler, interpretar, relacionar os livros da doutrina, da literatura geral com a doutrina espírita e também instigar a aquisição da obra espírita, seja na livraria física, na editora ou os livros virtuais. Por que isso? Porque atrás de um livro espírita tem sempre uma obra social sendo mantida com os direitos autorais. Então, por vezes, a gente pensa assim, ah, eu vou fazer uma caridade de divulgação da doutrina, eu vou escanear esse livro em PDF e vou botar na internet. Nós cortamos uma rede aí de financiamento das atividades espíritas. É aquela ação bem intencionada, mas que não percebeu que ajuda numa parte e seca a fonte numa outra. Então, o nosso programa Literatura Espírita, ele incentiva a aquisição de obras espíritas nós temos até uma espécie de um bordãozinho para isso. É o livro espírita que sustenta o movimento espírita desde a codificação. Porque desde que Kardec lançou o livro dos espíritos que a renda é sempre para manter a divulgação e manter as obras sociais. E o nosso programa se faz em temporadas, nós já fizemos sete temporadas, já revisitamos as obras do Chico, do Divaldo, do Kardec, a revista Espírito, e nós vamos começar agora no dia 4 de fevereiro de 2024 a oitava temporada e nós vamos abordar só livros que fazem aniversário. Então, nós vamos abordar Os Mensageiros completando 80 anos, Mestre de Amor 60 anos, O Evangelho segundo o Espiritismo 160 anos, Grilhões Partidos 50 anos, Nos Domínios da Mediunidade 70 anos e o livro Qualidade da Prática Mediúnica 25 anos. Então, vai ser uma temporada para a gente homenagear esses livros que fazem datas redondas. O programa vai ao ar no primeiro domingo de cada mês, às 10 horas, pelo YouTube, retransmitido por vários parceiros, entre eles, a Web Rádio Fraternidade. Bom demais. Fica o convite, então, a todo mundo. E para a gente finalizar esse papo, Denise, eu gostaria que você deixasse uma mensagem à Web Rádio Fraternidade que está completando 15 anos, está debutando. Se você puder deixar uma mensagem aí para a gente. Eu vou dizer o meu sentimento em relação à Web Rádio Fraternidade e que eu disse na palestra de abertura do Congresso. Para mim, esse é um projeto que veio dos céus à terra. E vou usar aqui as palavras de Jesus. Conhecereis a árvore pelos frutos. Então, a Web Rádio tem dado prova de que frutos ela tem produzido. Então, são frutos da árvore do Evangelho, são frutos dessa árvore plantada por Jesus. Então, esse é um trabalho assim, extraordinário, pelo qual eu tenho profunda admiração. É um trabalho que, em todos os seus detalhes, nos chama a atenção. É uma iniciativa familiar. e eu estava vindo para cá, para essa entrevista, pensando, nossa, como o Rubens e a Divina são extraordinários, assim, no sentido de serem pessoas sensíveis e fora da curva, porque eles têm dois filhos e um terceiro, que é a Web Rádio Fraternidade. E eles compartilham essa terceira filha com o mundo todo, gente, né? Então, é uma coisa assim, é muita emoção falar sobre a Web Rádio Fraternidade. São 15 anos e eu desejo todo sucesso para esse trabalho que consola muita gente e é a emissora do bem mesmo na internet. Muito obrigado, viu, Denise? Tá bom. Muito emocionada em seu adicione. Eu estou muito emocionada também. Obrigado mesmo. E se eu puder deixar só um recadinho para quem quiser acompanhar o nosso trabalho do Literatura Espírita, o nosso Instagram é arroba literatura ponto espírita. Lá no Instagram nós colocamos toda a programação do mês, o making of da preparação dos programas e vamos divulgando a temporada. Então, se você que nos ouve gosta de ler, quer aprender a ler, quer saber como fazer isso, está com preguiça ou esqueceu os livros, nos segue lá no arroba literatura ponto espírita. Muito obrigado. Grande dica, viu, gente? A gente vai ficando por aqui. Tchau, tchau. Tchau.